E é isso, pessoal. O alerta e a cobrança vai para os pais, viu? A vacina da dengue tem o potencial de diminuir o avanço da doença, então leve o seu filho para vacinar. E o recado vale para outra vacina, viu? A de poliomielite. A Prefeitura já iniciou uma campanha de imunização e, assim como a vacina da dengue, os pais têm que levar os filhos para se vacinar. A vacina é destinada a crianças de 1 até os 4 anos e quem traz para a gente todas as informações, o repórter Marvin Pink, que também está lá na Secretaria de Saúde, não é isso, Marvin? Boa tarde. Guerra, boa tarde para você. Boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. É isso mesmo. A campanha de vacinação contra a polio começou no finalzinho de maio, né? A campanha voltada para as crianças de 1 ano até os 4 anos, 11 meses e 29 dias. Mas agora, para tirar todas as dúvidas a respeito dessa campanha, eu converso com a Lucineide Vieira, que é coordenadora do Programa de Imunização. Lucineide, primeiramente, boa tarde para você. Como que a gente consegue colocar em contexto a poliomielite hoje, né? É uma doença grave, as pessoas têm a noção da gravidade da doença hoje em dia. Como que a gente consegue entender? A poliomielite é uma doença que, pela população de agora, pelas novas gerações, está esquecida. Porque as pessoas com mais de 50 anos de idade conviveram com crianças que tiveram a poliomielite, né? Que ficaram com sequelas. Que são aquelas famosas fotos que a gente olha na internet das crianças andando com muleta, porque ela afetava os membros inferiores, causando paralisia. O pulmão de aço, que eram aquelas crianças que não conseguiam respirar, que foram presas uma vida inteira a uma máquina. E com a vacinação, com o evento da vacinação, sumiram. A gente não viu mais essas sequelas, né? A gente não viu mais essa doença no Brasil. Porém, depois da pandemia, o índice de vacinação caiu muito. E o risco que a gente corre da doença voltar para o Brasil é muito grande. Nós temos países, cidades, nas fronteiras com o Brasil, onde a doença ainda existe, e que tem contato direto com a nossa população. E se a sua criança, ou se o seu parente, ou uma criança próxima dessas cidades entrar em contato com uma dessas crianças, pode ficar doente e acaba disseminando a doença no país. A nossa cobertura vacinal do ano passado foi de 79% da VIP, que é aquela injeçãozinha que os bebês tomam com 2, 4, 6 meses na perninha, que é contra a poliomielite. Esse ano foi só de 29% até agora. Já a VOP, que é a famosa gotinha, o ano passado, foi de 65%. Esse ano foi de 7,34%. Então, está muito baixa a cobertura vacinal. E, gente, salva a vida, né? Evita, previne com que a doença volte para a gente. É a única forma de a gente proteger as nossas crianças da doença voltar, né? De termos, novamente, crianças com deficiência. E para a gente prestar esse serviço, né? Alertar os pais a respeito disso, onde eles podem levar os filhos, procurar a vacina? A vacina está disponível em qualquer UBS de São José dos Campos. Algumas UBSs abrem aos sábados. É só entrar no site da prefeitura, você consegue visualizar lá quais unidades são, o horário de funcionamento. E está disponível o ano inteiro. A gente começou a campanha de intensificação da vacina da poliomielite nessa segunda-feira. E, dia 8 de junho, todas as unidades estão abertas para a gente fazer essa vacina. Lembrando que a VOP, que é a vacina oral, é indiscriminada. Então, qualquer criança com menos de 5 anos de idade, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias, pode tomar a vacina, desde que tenha um esquema básico de 3 doses da VIP, que é a injeçãozinha. E tem uma data limite da disponibilidade da vacina? Não, a vacina está disponível o ano inteiro. A gente só está fazendo essa campanha para a gente tentar trazer os pais que esqueceram por algum motivo, ou para o trabalho, ou porque a criança já fez mais de um ano, o calendário vacinal até um ano de idade, são todos os meses. Então, depois, o espaçamento de 15 meses para 4 anos de idade é um espaço grande, os pais acabam esquecendo. Só para a gente lembrar, esses pais, a importância da vacinação, de proteger as suas crianças. Está ótimo. Muito obrigado, Alucineide. Então, é isso, Gui. A vacina fica disponível o ano todo, mas é muito importante que os pais procurem qualquer unidade de saúde, agora, para levantar, para subir esses índices que já não têm sido muito satisfatórios nos últimos anos. Volto com você. Obrigado pelas informações, Marvin. Então, eu também vou reforçar, viu, para os pais, a campanha está sendo realizada em todas as 40 UBS, além das unidades avançadas. A meta é imunizar 90% do público-alvo. Então, a gente precisa do apoio, viu, de todos os pais. Essa vacina é essencial para a proteção dos pequenos.